O presidente Bolsonaro disse que é possível perdoar o holocausto, mas não esqueceram. O holocausto foi o assassinato em massa de 6 milhões de judeus durante a segunda guerra mundial. Fui mais uma vez no museu do holocausto. Nós podemos perdoar, mas não podemos esquecer. E é minha essa frase. Quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Se não queremos repetir a história que não foi boa, vamos evitar com ações e com atos para que ela realmente não se repita daquela forma.